Fala aí galera, eu tô aqui com a minha mãe. Dizem como é que você educava a gente em casa. É a importância de quem quer impor limites aos filhos pra que cresçam pessoas conscientes, bons cidadãos. Dá uma olhadinha no que eu falo, o cantor Buchecha, sobre família. Uma vez, eu fui numa mercearia, a caneta tava no chão. Eu peguei essa caneta, molequinho. Eu peguei essa caneta, minha irmã viu, ela ficou na dela, não falou nada. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã falou, olha, ele pegou a caneta lá do bar do seu américo. Aí minha mãe falou, cadê a caneta? Mostrei a caneta pra ela. Isso que eu mostrei a caneta, mano. Falei, olha, não, mas tava no chão, mãe, não peguei não, tava no chão. Irmão, imagina a coça que eu tomei. Ela me bateu, pegou na minha orelha e mandou eu segurando a caneta na mão, pegou na minha orelha e me fez andar aquilo tudo. Pedi desculpa ao seu américo. Isso é família. Isso é educação.